Então no beat, parça, eu vou até encaixando, cê sabe, e agora eu vou mostrando, porque é isso mesmo, vai constando, e as rimas boas, o talento vai até demonstrando, porque é cê tá ligado, tá com fone, só que cê não honra aqui o microfone, só que cê tá ligado, cê é sequela, não honra o microfone, nas batalhas a capela, e é isso mesmo, cê tá ligado assim, é um bagulho bem louco que eu vou até o fim, porque cê tá ligado, parça, que agora cê morre, é um bagulho louco, cê já peita e foge, e é isso mesmo, já foi o tempo, cê tá ligado aqui, e eu chego lá, tô desenvolvendo, eu não represento, nem rimando a capela, pede ajuda pra Deus, te mando pra capela, aí, você vai perder pra mim, cê sabe que sua situação aqui, vai ficar ruim, pra mim você é um saco de excremento, não tem microfone, mas pra você é só um micro talento, aê, porque é pequeno aqui na minha frente, cê sabe que você vai perder, nem é de repente, aê, demorou, cê sabe que eu já te corto, pra ver suas rimas, tem que trazer um microscópio, aê, ou uma lupa, eu já não sei, mas pode pra que nesse momento, eu já prosperei, o assunto é lupa, suas rimas não é bem-vinda, o assunto é lupa, te bato e é lupa linda. E aí rapaziada, deixa o bailão rolando, deixa o bailão rolando, calmou ladrão, barulho pra cima do coiote rapaziada, barulho pra cima do Danilo, Danilo volta, Eu falei de lupa linda, tá ligado? Então demorou, eu a patroa e as crianças, cê é mais burro que o Junior, lá do Michael, o Caio, então toma, cê sabe que no momento não vai entrar na soma, aê, e eu vou te bater, entra num rebite, pra te bater eu tô mais calmo do que esse beat, E eu vou te chutar lá pra uma beat, cê não passa de uma beat, quando eu te bato cê vai falar até holy shit, não sei, pra mim você é fraco, e nesse momento eu já chego e te ataco, aê, então pode pá, é tipo beat, eu vou te metralhar e nem é TTA. Aê, 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 ele falou que era micro no seu ataque, minha cara, a cabeça é um tera, a sua é um kb, tipo micro USB, cê tá ligado que agora, aqui eu vou te dizer, é pico e o djonga, meu verso é de raiz, não falo holy shit, já basta as merdas que falam no meu país, E é isso mesmo, cê tá ligado, eu chego no veneno, e agora pode crer que agora eu tô amassando, cê tá ligado que suas rimas não tá contando, porque falou tipo SBT, só que agora mano, você vai se fuder, corte o beat nessa porra, porque cê sabe que recua, eu a Patran saco de ouço, você assistiu, eu tava na rua. E aí rapaziada, barulho pra cima do Danilo, certo? Barulho pra cima do Coyote. Terceiro. Aê, cê sabe que agora nós te ataca, é um bagulho bem louco, já te mando pra maca, porque cê tá ligado, cê ajoelha, eu, papo, eu e as crianças, cê é cabeçudo igual o pai dele. Aê, cê fala holy shit, cê tô o Donga, só porque você é o Coyote Beats. Aê, só que você vai morrer na minha mão, pode falar que não tem aptidão, só que cê tá ligado, cê é pivete, não é Donga, é djonga, dos raps cê não conhece, cê tá ligado. E agora nós te matamos, nem o nome do cara, cê acerta na prática. Eu ouço djonga, só que cê perde no plano, vai apanhar em dobro, porque cê é hegeminiano. Aê, demorou pra ir duas vezes, pode pra que nesse momento cê virou fregueses. Só que eu te mato aqui ou na taiga, cê é djonga, te mato, eu tô aí off the taiga, cê tá ligado que é tipo um bagulho, na batalha você nunca faz barulho. Taiga é olho, só que cê é repetente, pode pra que nesse momento não é fluente, é tipo lente, só que isso daqui é um desacato, você falou de olho com rap e não tem contato. Cê tá ligado, seu cusão, não tem contato no rap e passa a visão. E é isso mesmo, só que na quebrada, tem que ficar vendo a vista e chegar longe de jangada. Visão é de óculos, demorou irmão, só que seu rap aqui é só armação. Aê, demorou e você é um palerma, pode pra que eu vou quebrar suas duas pernas. Só que no meu verso, cê sabe que eu sou crente, cê é óculos, não te enxergo, meu óculos é divergente. E é isso mesmo, cê tá ligado, eu arrombado, e agora aqui te mato. Divergente, só que eu sou verdadeiro, você é negente, te chamo de maconheiro. Cê se meteu em presepado, eu sou leão do Proerte, mas te mato na paulada. Boa, rapaziada. Divergente. É, barulho prazinha do Proerte. Uhul! Barulho prazinha do Danilo, certo? Uhul! Cora de final!